Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje eu tô aqui pra fazer um inbox com vocês. Vem comigo! Oi, pessoal! Vamos descobrir junto o que veio na minha Uau Box da Mari Saad. Gente, então, pra vocês terem uma ideia, o que eu investi nessa caixinha aqui foi R$117,91. Isso já incluindo o cupom de desconto que eu botei na hora da compra e o frete aqui pra minha região. Então, nessa caixinha aqui, eu acabei recebendo em produtos mais de R$400 de produtos. Quer dizer, então, que eu tive muito, 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 muitas vantagens na hora de assinar essa caixinha. E pra mim, ela valeu super a pena. Agora, vamos descobrir o que veio aqui dentro? Eu já tirei da embalagem que veio. Ela veio numa caixinha, assim, de papelão, como se fosse uma caixinha de sapato. Só que é um pouquinho mais firmezinho o material, mais durinho. Eu já rasguei a cedinha aqui, mas ela vem fechada, assim, com um selinho. E vem nessa ceda toda decorada com o Uau Box. E aqui tá os produtos que veio. Vou mostrar pra vocês o que que vem aqui. Aqui vem uma cartinha da Uau. Aí aqui vem uma moça, como se fosse a funcionária deles, que montou a minha caixinha. Tá bem legal, gostei bastante disso aqui. Vem uma mensagem bem legal. Aí aqui vem, como se fosse um cartão postal da Madi Saad. Cara, deixa uma mensagem aqui também. E aqui vem um folhetinho que explica todos os produtinhos que veio nessa Uau. Essa aqui, a minha, é do mês de novembro. Outra ressalva que eu quero fazer também é que ela chegou super rápido. Eles dão média de 20 dias pra chegar na tua casa, mas a minha, do momento que eu comprei, que ela chegou aqui, levou uma semana. Então foi muito rápido, né? Aí aqui vem o folderzinho. Falando um pouquinho da Madi Saad. Aqui tá ela, com uma lace loira. Aí aqui começa a falar dos produtos que veio, ó. Veio o perfume Desobediente da, quem disse, Berenice, de 30ml. Veio esse kit de shampoo aqui da marca do, marca Antônio de Biasi. Veio também esse bálsamo hidratante da Make More. E veio o delineador em gel da Revlon. E esse gel refrescante corporal da L'Occitane. Então podem ver que veio bastante produtinhos. O kit, um, dois, três, quatro, cinco produtos. Mas se a gente for contar o shampoo e o condicionador, então veio seis produtos na minha caixinha, na minha primeira caixinha que eu assinei com eles. Então vamos começar pela ordem que tá aqui do folder. Primeiro a gente tem o Alde Perfum Desobediente, da quem disse, Berenice. Ele fala que é uma fragrância que pertence à família olfativa oriental amadeirada e dura de seis a oito horas. Em meio à presença leve de bergamota e mandarina. Alde Desobediente, pimenta preta, sujo para quebrar a mesmice. Então é um perfume bem legal aí, aparentemente, né? Ele tá aqui, veio embaladinho. Vou abrir com vocês. E essa embalagem eu sempre achei muito bonita. Mas eu nunca tive coragem de comprar esse produto, porque o valor dele de 30ml é 120 reais. Então ele é um perfume, para perfumes nacionais, assim, bem carinho, né? Ele tem um valor acima aí do mercado. Mas a embalagem dele é muito bonita. Olha só que lindo. Vamos sentir a fragrância. Ai, é muito bom, muito gostoso. Tem essa madeiradinho mesmo, assim, que eu gosto bastante. E não é nada doce, porque eu não gosto de perfume doce demais. Já adorei esse produto aqui. E é um perfume que eu julgo que dá para usar de dia, sim. Vai ser muito bem usado esse produtinho. Seguindo, agora vamos falar sobre o kit de shampoo e condicionador da MAB, Red Cosmetics. MAB nasceu da vontade de Marco Antônio de Biasi, de aliar um sonho pessoal com a necessidade do mercado de beleza nacional. Marco Antônio de Biasi, acho que todo mundo conhece ele, né? É um cabeleireiro, ele bem famoso. Eu acompanhava muito ele nas revistas. Eu via muito quando eu assinava a Cláudia, se não me engano. E tinha outra revista, que agora eu não estou lembrando o nome, que eu acompanhava bastante as dicas deles por lá. Daí, esse kit aqui que veio para mim, deixa eu mostrar para vocês. Ele tem 300ml, é bem grandão, 300ml de shampoo e 200ml de condicionador. Ele é para cabelos danificados, Nutri Restore para cabelos danificados. Ele vem com óleo de argã, que é para reparação, óleo de macadâmia, nutrição e queratrix proteção. E essa é uma linha profissional, né, gente? Então, eu acho que eu não ia testar esse produto se não fosse através dessa caixinha. E o valor dele de mercado, eu vi ali que ele varia de 100 a 150 reais, tá? Então, é um produtinho aí que tu pode achar entre essa variação de preço de 100 e 150 reais. Então, só esse produto aqui praticamente já pagaria a minha caixinha, né? E o perfume também, né? Então, levando em consideração o perfume que é 120, só ele já paga a minha caixinha também. Então, temos dois produtos aí bem caros que vieram na caixinha. O que mais que vem? Agora a gente vai falar do bálsamo hidratante da Make More. Esse bálsamo hidratante, ele fala aqui que é ideal para ser usado na preparação de pele antes da maquiagem. É um gel creme com silicones especiais, possui a ação hidratante, auxilia na uniformidade, na diminuição dos poros e melhora o vício da pele. Vai ser um produto bem legal para ser usado pré-maquiagem. Eu vou abrir aqui a caixinha e já mostro para vocês. Aqui está o produto. Esse produto, ele vem 100ml de produto aqui e ele custa entre R$52,90 no site de Make More. E vamos abrir ele aqui para ver. Ah, ele é bem um cremezinho mesmo, ó. Eu vou pegar aqui da tampa um pouquinho para a gente testar na mão. Ele tem um cheirinho bem suave, não chega a incomodar. E some na pele quando espalha, ó. Gostei bastante, acho que vai ser bem útil. Esse produto aqui é ótimo para maquiador profissional, né, porque vem muito produto aqui dentro, ó. Bastante coisa. E o próximo produtinho que veio aqui é o delineador em gel da Coral Stay de Revlon. Aqui está o delineador. Ele promete duração de 24 horas e ele também fala que ele é resistente à água. Ele é bem parecido com o que eu tenho de Eudora, que vem com o pincelzinho aqui em cima, ó. Esse aqui eu não vou abrir agora, vou deixar ele fechadinho. Mas em breve eu trago ele para vocês em alguma maquiagem aqui no Instagram, aqui no YouTube ou lá no Instagram, tá bom? E o valor dele médio de mercado é R$43,90. Só que se vocês quiserem adquirir ele na Beleza da Web, ele está com 21% de desconto. Nesse mês de Black Friday aí. Então ele está com um precinho bem legal. E por último, e não menos importante, veio o gel refrescante corporal Verbena Sorbet de L'Occitane. Que é este produtinho aqui. Ele é o que veio de menor tamanho de todos esses itens, tirando o delineador, né. Ele veio com 70ml. E esse produto, ele tem um valor de mercado de R$69,90. No site da L'Occitane mesmo. E ele fala aqui que ele é inspirado na fragrância refrescante do Sorbet. Este gel refrescante corporal ajuda a proporcionar um efeito refrescante imediato. E deixa a pele perfumada com a fragrância cítrica de verbena com toque de menta. Com toques de menta. Então esse produto é muito legal para a gente usar no verão. É aqueles produtinhos super refrescantes, sabe? Bem gostosinho. E é mais um aí que eu vou usar bastante, bastante. Já conheço o cheirinho de verbena, sei que é bem gostoso. Bem intenso. E eu gosto bastante desses produtinhos. Então, gente, essa foi a minha caixinha da Uau Box de Mari Saad. Tem também a Uau Box normal, né. Que aí ela tem um valor um pouquinho mais baixo, se eu não me engano. Sai um pouquinho mais em conta ainda. Então, eu gostei bastante de assinar essa caixinha. Nunca tinha assinado caixinha nenhuma. Vi que tem algumas reclamações na internet aí de atraso, de ela demorar para chegar. Porém, eles dão 20 dias para chegar. E a minha chegou em uma semana. Sete dias. Então eu achei bem rápido. E gostei bastante dos produtinhos que vieram nessa Uau Box. Tô bastante empolgada para de dezembro. Como é fim de ano, Natal, essas coisas. Eu acho que vai vir uma Uau Box aí com produtinhos. Essa já veio com produtos muito bons. Então a de dezembro a minha expectativa tá bem alta. Espero que eles atendam a minha expectativa. Gostei bastante. Quero trazer esses vídeos aqui da... Abrindo ela junto com vocês. Todo mês que ela chegar, quero mostrar aqui para vocês. E por enquanto a minha experiência tá sendo muito boa, tá bom? Então comentem aí, deixem nos comentários também. Se vocês assinam alguma outra caixinha ou se assinam essa aqui também. Me falam qual foi a experiência de vocês com as caixinhas de assinatura. E se tiver mais uma aí para me indicar que vocês acham que vale super a pena. Tipo essa daqui. Essa eu achei que valeu muito a pena pelos valores dos produtos. E pela qualidade dos produtos que vêm na caixinha. Então, essa daqui eu tô super recomendando. Assim, logo de cara eu já tô super recomendando. Porque eu achei que a caixinha super, super valeu a pena. Tanto pelo valor e tanto pelos produtos que vieram nela. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Beijo para vocês e bom domingo!